Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Tomara que você esteja também, mas se não tiver, querida, se você tiver com a pele caída, com aspecto tombado, tá sendo confundida com a bruxa varatuxa lá no mercado, hoje chegou o seu dia, querida, porque hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita de um peeling caseiro com resultado profissional, querida. Ou seja, a sua esteticista perdeu o emprego, né? Pode mandar baixar as portas. E que essa receita você pode estar fazendo uma vez por meio do rosto, diz que, que vai renovar, dar um viço na sua pele, que você não vai acreditar, porque ajuda no tratamento da acne, você que tá com a cara perdida de espinha, você que tem uma testa oleosa, que essa pessoa vim beijar sua testa, quem bate o zóio na pessoa que beijou, pensa que ela comeu carne de porco, caga a boca, fica tudo lustrosa, se esfregar um bife na sua testa, se colocar o bife na frigideira, jamais lhe gruda, porque ele já tá untado. A gente diz que é o magnífico. É o peeling da xuxa, querida. Você sai cantando lari lariê, com a cara que é só o osso, mas o pompom tá aqui, querida, não mentira. Mas vocês podem anotando, se funcionar, você faz também, fubá, se não funcionar, não sei o que eu vou fazer, eu vou dar um berro aqui. Mas ainda vai começar, então se inscreva nesse canal, fubá, eu vou ficar tão feliz de se inscrever. Não assista esse vídeo de clandestino, tô ensinando você a ficar bonita, bonita que nem macacachita. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai entusar mais vídeos, não sei. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos, fubá, vamos sair daqui uma princesa, nem que seja a Fiona do Shrek. Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos precisar aqui de um comprimido desse de aspirina, sabe, pra dor de cabeça? Eu acho que é pra dor de cabeça aqui, não é? Eu comprei, na verdade, pra passar no pé. Que pobre se a turma falar passar aspirina até no sovaco, pra não falar em outro lugar, porque esse aqui é um canal de família, fubá. É sim! É um canal louco de família, querido. Então vamos pegar aqui um comprimido desse de aspirina. Se você estiver muito nervosa na sua vida, tá sofrendo, você pode estar fazendo com rivotril, não mentira. Então eu vou colocar aqui, agora é a pior parte, fubá, tem que moer essa, como fala? Esse comprimido. Então eu vou pegar outro potinho aqui, ó, colocar por cima, fubá, e acarcar, que é pra ver esse coiseio. O segredo diz que tá no moer. Então você moa. Que diz que a aspirina, ele funciona como um abrasivo na hora de você fazer o seu pili caseiro, moderno e profissional. Que ele vai polir a sua pele, arrancando assim as camadas de pele morta que tiver. Ou seja, vai comer a sua pele, né? Então você deixa bem moidinha aqui. Ai, meu Deus do Céu, eu tô com medo. Eu vou morrer. Agora eu tô moendo com a cué, acarcando bem aqui, vai arrastando assim, ó. Que é pra dar super certo. Aí uma coisa muito importante que a mulher falou, que não pode fazer isso aqui de dia. Eu, por exemplo, você abre a janela aqui, ó. Nossa Senhora. Eu tô fazendo meio dia, mas é porque eu não vou sair de casa. Mas você faça de noite, fubá do céu. Porque diz que você não pode sair. Que se sair, sua cara vai ficar tudo manchada, que nem vaca de competição. Eles vão apelidar o C de Mimosa. A vaca jaguara, né? A vaca que deve. Não, fubá do céu. Lá tá escrito que é dois. Nossa, é dois comprimidos desse? Vai comer minha cara inteira. É dois comprimidos, viu? Eu tava olhando errado ali. É bom a gente tá fazendo essas coisas mais caseiras assim, fubá? Que é pra tá economizando. Que tá tão difícil a gente ganhar o dinheiro da gente, né? Depois a gente gasta. E gastar é fácil, mas reganhar é difícil, fubá. Então, já é uma economia que você pode tá saindo daqui com a pele bonita, com o dinheiro sobrando, você aproveita e limpa seu nome que tá encardido lá no SPC. Imagine, que chique! Ao longo do dia, você limpa seu nome e limpa sua pele, querida. Mentira, eu falo brincando, eu também devo. Sabia que eu acho que esse negócio de cobrar os outros devia ser pecado? Devia entrar no décimo onze mandamento lá. Não cobrarais. Porque não é possível, gente do céu. Final de semana, tem gente batendo palma na porta da minha casa, eu tenho certeza que era cobrança. E cobrança das brabas ainda, que ficou cinco minutos batendo palma. Quer dizer, era uma dívida que já tava juntando pelo de velha, né? Escondido embaixo da cama, querida. Não mentira, não verdade. O que é o ingrediente agora? Vocês viram a conversação, a falação de uma coisa que não tem nada a ver uma hora dessas, gente? Larga o modo de falar de cobrança, esqueça isso. Nem sei o que significa um boleto. Vamos ver o que que é. Uma colher de chá de vinagre de maçã, daquele... Como que fala? Não é natural o que a gente fala? Tem um nome, certo? Traduzindo, do mais caro. Sabe aquele que tem do mais caro, que você compra por aí? Mas, fubá, eu não ia comprar só pra passar na cara o vinagre de maçã. Eu já tinha um aqui. É uma maçã jaguara daquela do mercado, que olha o cheiro, cheira boca de beldo. Nossa senhora! Parece que um beldo sete horas da manhã, que bebeu a noite inteira, soprou no meu nariz. Olha, chega de água nos olhos, eu não gosto do cheiro disso aqui. Mas eu vou precisar de uma colher disso aqui, fubá. Então, vamos pegar aqui a colher, colocar aqui o vinagre, porque a mulher diz que o vinagre, ele serve como a distringente. Eu não sei o que que é distringente, será que é limpeza? Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou mexendo. Que além de ser a distringente, é clareador. Se o seu problema, por exemplo, for sujeira, daí não precisa dessa aqui. Você pode passar um sabonete que já clareia, viu? Mas quem tem mancha de gravidez, mancha de passar nervo, mancha de trabalhar no sol, manchas no geral. E a mulher diz também que esse negócio aqui tem radicais livres que previnem o envelhecimento. Não sei o que que é radicais livres, mas falou que previne o envelhecimento, já tá nós ali, né, querido? 80 anos, sim. Mas com a pele derrubada, jamais. Agora, Fubá, o que que nós vamos precisar aqui é de uma colher de óleo de coco. Colher de chá, na verdade. Isso aqui não é de chá. Gente, o vinagre era colher de chá, viu? Agora já foi, querida. Vou medir mais ou menos a colher de chá aqui. Ai, coloquei vinagre demais. Vai acabar com a minha pele. Messa, como se fosse assim, uma colherinha de chá. Aqui, ó. E vamos derramar aqui também. Eu não acredito que eu errei a compreensão aqui. E vamos mexer, Fubá. Que disco óleo de coco, ele é muito bom pra promover uma hidratação na sua pele. Que, às vezes, o que você tem não é farta de vergonha na cara. É farta de hidratação. O óleo também, ele serve pra curar eczema. Que eu não faço ideia do que que seja. Mas você que tem eczema aí, já serve pro ser. Isso aqui é bom também, Fubá. A cabuinha falou que cura irritação. Que é bom pra você que tem uma casa cheia de criança, uma vila cheia de vizinha fofoqueira, que passa muito nervo na vida. Então você já vai ficar mais assim, zen, né? Promove uma melhor cicatrização. Quer dizer, você já pode estar passando na sua marca da cesariana. Que tá aquele caminho que parece uma roseira. E promove uma... como que posso dizer? Uma barreira na pele, Fubá do céu. Pra não deixar vir bicho. Era bom você não viesse pernilongo no dia do calor, né? Bom, Fubá, tá feito o nosso produto aqui. Vamos aplicar agora. Primeiro eu vou colocar um negocinho aqui pra separar o cabelo. Gente, eu não tô com cara dos anos 80 com essa faixa que esses cachos caíram aqui. Eu tô parecendo aquele grupo do Menudo quando eu tava se preparando pra entrar no show da Xuxa. Vocês lembram, Fubá, do céu? Se vocês já foram fãs do Menudo, vocês estão tudo no grupo de risco. Agora, Fubá, como o Camuía falou que é pra passar esse produto, você vai pegar uma gaze, sabe aquele paninho de enfaixar braço? Pra você xuxar aqui no produto e passar na pele. Se você não tiver gaze, você pode tá indo numa pirâmide do Egito roubar um pedacinho da roupa da múmia. Que é gaze pura, querida. Só toma cuidado pra ela não vir buscar de noite. Imagina, dá 3 horas da manhã, o lobo ruiva, você abre os olhos assim, dá uma olhada, tem uma múmia na porta do seu quarto com as duas mãos pra frente assim, ó. Vim buscar minha brusinha. Ai, Gê do céu, se não presta. Mas como aqui na minha cidade não tem pirâmide e eu não tenho, assim, uma gaze, né? Eu vou pegar uma meia minha que já foi usada, mas é mais ou menos a mesma coisa. Que meia de pobre é praticamente uma gaze, porque ela é fininha, né? Não muda muita coisa não, fubá. Então eu vou pegar aqui, ó. Que pobre se vira, querida. E vamos passando o produto, movimentos circulares, não é pra machucar a pele, é carcar, querida. Você não tá areando panela com bombril, não. É só pra ir passando, pra você sentir a areinha da cebalena, da cebalena não, da aspirina, e pegando na sua pele. Vai fazendo assim, ó. Olha lá, vai passando aí, fubá. Como quem não quer nada. Pense no cheiro ruim que tem. Por causa desse, como que fala? Desse vinagre de maçã. Agora não parece que o belda soprou a minha cara, parece que ele deu uma lembida na minha cara. Ai, credo. Ai, meu Deus, tá ardendo que eu fiz a barba. Olha, vocês têm que me dar valor, fubá. Vocês têm que me estimar, porque não é todo youtuber que passa as coisas aradas por causa do seis, não pra testar o produto. Tô arriscado aqui, acabar com a minha dignidade, querida. Lembrando que se você tiver cara de pau, você pode estar acrescentando óleo de peroba aqui também, viu? Não, mentira. Ai, senhor, tá ardendo até meus olhos. Será que tá curando meus olhos? Curando, é Santa Luzia mesmo. Quando eu era criança, tinha uma oração que daí passava quando caía cisco no zóio. Daí falava, Santa Luzia passou por aqui, com o seu cavalinho comendo o capim. Tira esse zóio da pessoa pra mim. Não, do zóio não. Tira, com o quê? Tira esse cisco do zóio da pessoa pra mim. Daí você falava o nome da pessoa. Diz que saía o pelinho do zóio, o cisco, alguma coisa. Nascido e se criado na benzedeira, querida. Nossa, mas você sente tudo mesmo a bolinha do remédio, fubá. Parece que tá passando areia na sua cara. Eu tô sentindo que parece que tá comendo minha cara. E tá comendo minha cara viva, fubá do céu. É muito importante que a mulher falou que era pra fazer o teste de mecha antes, viu? Eu não fiz. Agora, fubá, que já tá passado movimentos circulares da pele inteirinha, nós vamos esperar durante 20 minutos. Vamos deixar 20 minutos o produto comendo o seu couro aqui. Então eu vou deixar o produto reagindo aqui, fubá, e já volto, querida. Espere aí. Pronto, fubá. Já se passaram aqui uns 20, 22 minutos. Eu não deixei muito porque eu fiquei com medo de cair o couro na minha cara. Mas, agora o banheiro falou que é assim. É pra nós lavar com água, bem suavemente, não é pra arrastar, né? Porque você não tá lavando o seu carcanhar. Pode passar o sabonetinho que você passa, assim, ou coisa de costume. Menos sabonetes. Você é acostumado a passar sabonete que a hora que você sai do banho e a pele fica assim, ressequida? Não rele a mão naquele looks luxo. É pra lavar assim, com coisa suave de pele. Quem não tem, é pra lavar só com água. Depois você passa um hidratante pra dar uma hidratada na pele. E depois você passa um filtro solar, fubá. Ela falou que é muito importante passar um filtro solar que senão a sua pele vai ficar mais manchada que a pele da Juma Marroa quando ela virava onça. Se você lembra da Juma Marroa, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Vamos lavar lá então, fubá? Nossa, eu tô rouco hoje. Vamos lavar e eu já venho. Espere aí. Gente, vocês não vão acreditar do vício que isso aqui dá na pele. Olha, a hora que você vai lavar, que você passa a mão assim, você já sente sua pele com outra textura. Parece que você tá passando a mão na cara dos outros. Você só sabe que é o C porque você tá sentindo assim, ó. Mas se tiver amortecido, você não fala que é sua. Fubá do céu, mudou. Parece que tirou tudo grosso que tá aqui. Nossa, mas na hora de lavar, você percebe, fubá. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem. Tá um pouco vermelho por causa de fazer a esfoliagem, né? Mas olha o brilho. E não é honestidade, fubá. Você pode passar o dedo aqui, ó. Veja. Sequinho, querida. Nossa, eu adorei, gente do céu. A mulher falou que conforme vai passando os dias, uns dois, três dias, que vai ficando mais bonita a pele ainda. Então, vocês que me perseguem no Instagram, continuem lá me perseguindo. Se de repente, na hora que eu for dar bom dia, vocês confundirem com alguém famoso? Achar que de repente é a Marina Rui Barbosa? Ou é a Mariana Rui Barbosa? Não sei, querida. Se vocês acharem que eu fiquei mais bonito, vocês já podem ter certeza que é esse daqui. Mas eu adorei, fubá. Ai, gente do céu. Fácil, depois vocês contam pra mim. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Você pode dar uma olhadinha nos vídeos lá. Leve, fubá, o celular pra sua vizinha e faça ela se inscrever, fubá. A força. Eu não quero nem saber se ela conhece eu. Só faça se inscrever e tá ótimo, querida. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois, fubá, que você pode gostar também. E sorria sempre, fubá. Você pode estar com a pele derrubada, querida. A bruxa do 71. Mas nada com um produtinho caseiro não resolva. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.